Andar por esse país, pra ver se um dia de descanso feliz Guardando as recordações, nas pés onde passei Andando pelos sertões e com os amigos que lá deixei Andar por esse país, pra ver se um dia de descanso feliz Aê, 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 aê Aê, 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 aê Só que a gente vai produzir Aê, 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 aê Eu contarei a terra da terra, que faz nomeira de São João Eu perguntei, mas eu consigo agora, porque agora é mais um dia só Eu perguntei, mas eu consigo agora, porque agora é mais um dia só